eu estou me sentindo um funcionário da uber porque a uber ela está fechando as portas das corridas em determinadas cidades por exemplo eu trabalho só na região da celândia e ali toda hora tem chamadas né toda hora tem corrido quando eu pego uma corrida para outra cidade nessa determinada cidade eu fico mais de duas horas esperando pessoal seja bem vindo à uber do valdinei trabalho na uber nos aplicativos de 2021 eu vou relatar esse problema que está ocorrendo aqui na uber na 99 ainda não testei porque por enquanto estou rodando na uber e o que está ocorrendo eu trabalho ali na por exemplo na celândia e fico ali a semana todinha trabalhando ali quando eu pego uma corrida boa é razoável boa lá para o plano piloto nessa determinada região deixa o passageiro e fica ali aguardando eu fico mais de duas horas esperando uma corrida mais de duas horas e sem inadmissível para os aplicativos fazer isso com o motorista que o motorista ele depende ele ganha de acordo com a corrida que ele faz e por eu rejeitar muitas corridas eu não sei se é só comigo ou é se é só nessa cidade ou em outra cidade também parece que você deixa aí o seu comentário nos informando se realmente está acontecendo isso aí com você também porque comigo está acontecendo quando eu pego essa corrida que eu deixo esse passageiro lá eles fecham a porta das corridas aí depois de duas horas eu volto eu consigo pegar uma corrida lá e venho para águas claras quando eu chego em águas claras também fico mais de duas horas esperando outra corrida é tipo aquele promotor de vendas ele está na loja ali arruma aquela aquela mercadoria e aí ele vai para outra loja nessa outra loja tem que ficar eu tenho prazo dele ficar de duas horas ou até ele terminar de arrumar aqueles produtos ali na prateleira acabou o serviço ele vai embora ou vai para outra loja eu tô me sentindo funcionário da uber dessa forma eu tô me sentindo funcionário da uber sendo que nós somos autônomo que nós trabalhamos por conta nós não dependemos da empresa em si para ficar para ganhar o dinheiro que ela vai pagar para gente é nós que trabalhamos para receber esse dinheiro ali e aí o que que acontece quando eu chego em águas claras também fica ali mais duas horas se eu vou para vincente pires pego para vincente pires fico duas horas já fiz o teste e isso é ruim agora quando eu volto para celândia dispara toda hora está corrida toda hora isso é ruim para nós motorista não sei o que está acontecendo com o algaritmo da uber porque todos eles eles falam que é o algaritmo que que manda é o algaritmo que dispara as corridas mas eu tô crendo que eles estão querendo fazer de nós motorista funcionário deles deixa nos comentários aí se realmente está acontecendo isso na sua cidade peço que se inscreva no canal deixa seu like e até a próxima em breve trarei outro vídeo aí é com a informação da 99 também até a próxima